Fala galera, bem-vinda aí ao nosso canal, vim fazer um convite primeiro. Querem ganhar uma camisa do Fluminense? Querem? Vem aqui embaixo, o link tá na descrição. Só você se inscrever no DFLU, né? A gente tá fazendo lá só notícias exclusivas do Fluminense. Então não deixem de se inscrever, batendo mil inscritos, independente se tá monetizado ou não. A gente vai realizar um sorteio de uma camisa oficial do seu Fluminense Coração. O link tá na descrição do vídeo. Batendo mil inscritos, a gente vai fazer o sorteio, então vem aqui embaixo. Mário Bittencourt super questionado, né? Tem nem que falar sobre ele depois da eliminação. E a torcida quer reforços. Ele já disse que vai trazer três, até três, né? Pode trazer menos. E vai ser oportunidade boa de mercado. Cara, e tem várias oportunidades boas de mercado. Agora, tem que coçar um pouco o bolso. Você não liberou o Luiz Henrique? Cadê a parcela do pagamento do Luiz Henrique? O cara compra em janeiro, já tá chegando em abril, o cara não paga nenhuma parcela? Não tem alguma coisa de errado nisso. Hoje o dono, né? Hoje o dono, não hoje o presidente do clube, é como se fosse um político. Várias promessas e nada. E aqui é um canal torcedor. A gente vai se falar de H, tá? Aqui é um canal torcedor. Um canal de trazer jogadores pro radar do Fluminense. Pra que o vídeo aqui viralize e chegue na diretoria. Fala, porra, esse jogador Fluminense poderia tentar. Tem vários jogadores no futebol europeu. Vários jogadores que querem uma força, né? Muita gente fala que a camisa 10 pode ser um Marcelo. Por que não? Em junho. Mas ele precisa dar uma resposta pro torcedor. O futebol, infelizmente, tá caro. Não é a realidade do futebol brasileiro. Muitos jogadores vivem com um salário, dois salários. Mas quando ele chega num nível de clube de Série A, ele consegue ganhar 80 mil, 100 mil, 300 mil, 400 mil. Eu vou ser um jogador comum aí pedindo 300, 400 mil. Quanto o Fluminense dizemou sobre o Natan? Eu elogiei a contradição do Natan. Mas ele veio e não representou nada. Ele não veio, não pegou a camisa e falou, eu quero jogar. Então, pra mim, já não era o 10. O Ganso pegou a camisa, jogou e parou. Então, precisa também ter gestão de falar, cara, vamos botar esses jogadores na linha. Vamos botar esses jogadores pra jogar. Vamos botar esses jogadores pra suar. E nada foi feito. E de quem é a culpa? É, a culpa é do comandante. Se o navio tá todo com a galera deriva, zoando, tacando terror, jogando... É porque quem não tá no comando não tá administrando de maneira firme. Agora, falar numa coletiva de maneira firme, pra imprensa, é uma coisa. Falar pro torcedor que sofre, que tá ali lutando, porque o sócio-torcedor aumentou. A bilheteria também foi alta nesse início de temporada, mas na hora que vendeu o Luiz Henrique, vendeu. Então, no mínimo que a torcida quer, é um camisa 10, jogadores que venham e falam. Esse é o reforço de peso. O torcedor do Fluminense quer isso. O torcedor do Fluminense quer jogadores que passam confiança, que vieram pra ganhar. Valeu, galera. Tamo junto. Se inscreva no canal, deixe seu like, participa. Quanto mais triste a gente tiver, mais a gente vai representar vocês e mais a gente vai trazer vídeo pra vocês. Beijo grande no coração de todos. Um abraço. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Abraço, galera. Tchau.